Um senhor tá passando na rua, essa reportagem se chama O Segredo do Álbum de Casamento. Você vai entender tudo a partir de agora. De quem são as fotos da festa dos noivos misteriosos? Pode colocar pra mim aqui. A gente quer saber quem são os noivos misteriosos? Quem é esse casal? Que festa é essa? Quem é essa moça com um sorriso bacana? O rapaz também, sorridente. Que dia feliz. Essa história começou aqui na Grande São Paulo, região de Guarulhos, o ano 1990. Este homem, seu Augusto, ele tinha 61 anos na época. Estava andando pela rua quando ele encontrou um rolo de filme como esse, antigo. Antigamente a gente tirava a foto e tinha que revelar. Ô, Gotino, não precisa falar isso. Que absurdo. É que os mais jovens não sabem o que é isso. Mostra aqui pra mim. Karen, por favor, alemão. Aqui. Você tirava a foto. Quando terminava, antes de abrir, você tinha que fechar, enrolar todo, rebobinar, né? Aí você abre, porque senão queimava. Aí você ia na loja, e eu tinha o seu Chiquinho, o pai do Ricardinho e do Rogerinho, que a gente revelava na loja dele lá, já aposentou. Levava lá, o cara revelava pra gente. Dois, três dias depois você pegava o álbum de foto. Engraçado que todo mundo via as suas fotos, né? Vai que tinha uma foto mais ou menos assim. Mas você tinha que revelar. O seu Augusto tá andando na rua, encontrou. O que ele fez? Procurou. Quem é o dono desse rolo de filme aqui e tal? Ninguém apareceu. Ele não aguentou de curiosidade e revelou as fotos. Quando ele revela as fotos, ele descobre o que ele achou no chão. No rolo, no chão, um álbum de casamento. Um casal perdeu. As únicas imagens de um dos dias mais importantes de suas vidas. O seu Augusto começou a procurar os noivos. Perguntou pras pessoas na rua, deixou cartazes. Ele colou até cartaz em poste. Ninguém apareceu. Nenhuma informação relevante. Porque às vezes a pessoa casa, ela é de um bairro. Mas a festa é em outro. Às vezes a igreja é em outro lugar. Então ele procurou pelos donos das fotos. Ninguém apareceu. E aí o seu Augusto, ele ficou até 2001 procurando o casal das fotos. Só que aí ele teve um problema de saúde e ele morreu. Os filhos do seu Augusto ficaram com esse material sempre com a vontade. Ficaram com as fotos sempre com a vontade de encontrar os donos. E eles assistem a gente. E como eles sabem que a gente encontra, colabora, participa. Os filhos do seu Augusto procuraram a gente para tentar realizar o antigo desejo do pai. Encontrar o casal misterioso das fotos. Nós temos uma pista. As fotos foram tiradas em março de 1990. Lorena Coutinho conta essa história para a gente. Vamos ajudar. A família inteira participou de um momento tão especial e perdeu. Olha bem para o rosto desse casal. E aí, reconhece? Como assim você perdeu a foto do casamento? O mistério da identidade desses dois pombinhos aí já dura mais de três décadas. Seu Augusto, esse senhor de paletó, que encontrou o filme na rua em 1990 e revelou por curiosidade, morreu com essa dúvida. Esse aqui para lembrar de um colega mais não é não, não é não. Esse rosto é familiar ou não? Moça, eu não conheço não. Nunca viu. Não conheço não. O maior desejo do seu Augusto era encontrar os tais noivos. E é por isso que a filha dele, a Ivonete, entrou em contato com a produção do Balanço Geral. Para pedir uma ajuda, quem sabe você aí de casa pode identificar algum convidado que estava na festa, por exemplo? E quem sabe o próprio casal que perdeu o filme do casório há tantos anos e possivelmente ficou sem nenhum registro. Imagina se a gente encontra. Quando você tirava foto na época, você ficava naquela ansiedade. Como será que ficou a foto? Tinha tudo uma outra expectativa. E aí, de repente, você falava, mas quem ficou com a foto? Não está comigo? Você sabe como é que é importante, né, Gotino? Aliás, nosso editor vai colocar na tela aí um registro do seu casamento com a Simone. Olha só. Ver essas fotos é muito bom. Agora, imagina você guardar tudo isso só na memória. E você não ter um registro, você perder absolutamente tudo. Foi isso que aconteceu com essas duas pessoas, com esse casal. Tinha uma pessoa que tirou as fotos, ou um fotógrafo, ou alguém da família. Só que eles perderam o filme. Não tinha nem como fazer uma cópia, porque eles não chegaram a revelar. Ou seja, possivelmente, eles não teriam nenhuma foto oficial. Só se algum convidado tirou. E a pergunta que não quer calar, que casal seria esse? Quem é este homem? Quem é esta mulher que aparecem nesses registros? A gente volta aqui agora conversando com a Ivonete. Vem cá, Ivonete. Que é a filha do seu Augusto, que ele já faleceu, isso há 22 anos. Mas ele sempre teve esse desejo. O que a gente falou? Olha, a gente já encontrou tantas pessoas que estavam desaparecidas. A gente já contou tantas histórias curiosas. Será que a gente vai encontrar esse casal? Será que eles estão juntos hoje? Será que eles também têm aquela aflição no peito do tipo... Será que alguém encontrou esse filme algum dia? E poder receber nas mãos... Ela está aqui, a gente vai mostrar todos os detalhes. Ó, das fotos do casal. Imagina você receber esse presente. Foi um sonho do meu pai. E isso foi se passando tempos e tempos. E aí minha irmã, minha mãe falando assim, como que podemos achar? E aí graças ao programa de vocês, aqui ele entrou em contato e mandou. Então, queremos saber quem que é esse casal. Seu Augusto fez de tudo para encontrar o noivo e a noiva. Colocou cartazes no centro de Guarulhos, perguntou para comerciantes e frequentadores da região. E nada. Depois de 11 anos de buscas, ele acabou falecendo. Teve um derrame. E a família abraçou a causa. Ou melhor, o mistério. E como é que foi que ele encontrou? Ele estava andando na rua e ele viu essa bobina nesse filme. Aí foi quando ele abaixou e pegou, colocou no paletó e foi trabalhar. Aí, chegando em casa, ele falou para minha mãe que ele tinha achado. Minha mãe falou assim, ah, revela. Ivonete guarda o álbum às sete chaves. E vira e mexe, olha as fotos. Pela aparência, a tal noiva misteriosa deveria ter mais ou menos 19, 20 anos. Hoje já estaria com pelo menos 53. Ele parece ser um pouco mais velho. É exatamente isso. As mangas bufantes, bem típico da época. Coisa mais linda, né? Tudo não passa de uma suposição, é claro. O que não há dúvidas é de que os dois estavam muito felizes no dia do casamento, com um sorriso de ponta a ponta. E por isso fizeram questão de registrar cada momento. Então, imagina só, perder todos os registros desse dia tão especial. E não ter nem o negativo para fazer uma cópia. Desesperador, né? Se você olhar aqui nessa foto, vê que é a mãe, que é a cara, a mãe do noivo. É a cara, deve ser a mãe do noivo. Aí vem a mãe da noiva, é a cara. Os pais do noivo. Aí vem os pais da noiva. Possivelmente a irmã, porque se parecem demais. Mesmo sabendo que seria muito difícil encontrar alguém que identificasse o casal assim, na rua, tantos anos depois, nós ainda demos uma voltinha no centro de Guarulhos, atrás de qualquer pista. Nunca viu esse casal por aqui? Não. Estou tentando buscar pessoas com mais idade para ver se reconhecem. Vai encontrar, com certeza. É o que nós esperamos, viu? A gente imagina que os noivos sofreram com a perda na época. Agora, mais de três décadas depois, possivelmente ficarão chocados com a notícia do reaparecimento das tais fotos preciosas. Quem são essas pessoas, hein? Será que os dois ainda estão juntos? Tem filhos e até netos? Bom, eu não faço ideia, mas estou curiosa e também torcendo aqui de dedos cruzados para que alguém reconheça os pombinhos. Eu quero muito poder entregar este momento especial de vocês. Olha, eu não preciso nem falar para você que eu acredito demais na força do jornalismo da Record, acredito demais na força dessa emissora. E o que a gente tem feito nesse horário aqui, todos os dias, eu posso falar para você. Tem grande chance. Tem grande chance. A Ivonete, ela seguiu adiante com o sonho do pai. O pai faleceu e ele queria muito encontrar. Se o pai estivesse vivo, seria telespectador nosso, com certeza estaria aqui também. A filha tenta encontrar. Você já imaginou essa moça entregando o álbum de fotografia para os noivos? Hoje, já com os seus 33 anos de casado? Será que eles continuam casados? Será que eles têm filhos? Será que eles estão juntos? Hein? Como é que eles estão? Olha lá as fotos, ó. Aquela cortina, né? Na minha casa, eu morava na Rua Baiú, tinha uma cortina dessa, toda florida. Olha só. Várias fotos. Tem algumas fotos que o noivo está meio apreensivo. Está meio tenso. Aí ele está sorrindo. Aí quem está apreensivo é ela. Olha o tamanho desse bolo, hein, Lombardão? Nossa. Parece um colchão. É. Dá uma olhada no tamanho desse bolo. Faziam em casa o bolo. Agora, né? Deu vontade. Neste momento, alguém que está vendo falou assim, olha, está ligando lá. Ô, Lano, acabei de te ver. Está na recopa, na recopa, na recopa. Ô, Gustavão, põe o nosso telefone aqui, ó. Põe o nosso telefone para o pessoal, de repente, mandar aqui para a nossa produção. Você pode entrar em contato. Ô, eu conheço o casal, tudo mais. A gente vai apurar, levantar. Só vai apurar, obviamente, quando a gente tiver a certeza que se trata do casal ali mostrado.